A CIDADE NO BRASIL 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 Well de comboio e é o mais barato de Paris. Vamos lá ver o que é que estamos aqui no mercado. 8 euros. Nem encontro aqui mais baratos do que este aqui. Ah, é o vestido, é o vestido, são 8 euros, queres ver, depois vamos ver se há uma coisa ou não, vamos dar uma volta, gostou 8 euros, aqueles vestidinhos ali, é só 8 euros, vai ver o que temos aqui deste lado, quer uma vegetaria? Olha lá as espantanetas, tantas, 1 euro e meio. Sim, queres ver se queres alguma coisa? Olha, tem falta de novo, hoje para o meu sapato do trabalho. E tem digitais também, digitais, da nós digitais, metalina, sabonetes, tem tudo, gasolina, tem tudo um pouco, 2 euros e meio. Olha cá, comprei-se para arranjar lá o nosso do chico. Compraste? Oi, comprei. Olha o que é isso, coisa. Já é aqui para isto, carna. Azinha, azinha. Coates não se viu. what are you doing? Então, te pareciste? Então. Porque estava aqui. Vá, continua. Olha aqui para a sanda e o lume. Para a sanda e o lume? Ah, as sandalhas. Que engraçado. Ah, o sabão dele é que não presta? A dois e meio. Sim, mas a gente já comprou. Isto é glicerina, isto é glicerina. Parece gordura. É isso mesmo. É isso mesmo. Sim, eu não. Mas é boa é da carne. A carne está à carne. A carne está à carne? Aí, agurtos. E banho, banho é creme. Creme de fio. Mas vou aprender. Não é fio. É agurtos de toda a manhã. O que? Queijo e maite. É para fazer os leis sumos e queijo. Leitinho com chocolate. Olha lá. Leitinho com chocolate. Fala um bocadinho mais alto. Estou a apanhar. Está muito barulho aqui. Leitinho com chocolate. Olha as flores. Olha as flores. Vim ter trazido o microfone. Assim não apanhar muito. Está mais bem. Está mais na foto fazendo barulho. Olha as limas. Ah, o Zéima. É o meu tipo. É o que você já está. Já o 50, é? Já o 50, sim. Olha, este é o feijão tipo catarina. Feijão catarina? É feijão verde, mas é tipo catarina, mas é amarelinho por dentro. Quando seca. Quando seca é amarelinho por dentro, sim. Bananas. Luzga-se. Plantas. Olha, vai estar lá o fundo. É bem grande. Olha, trouxe uma equipe. 2 euros. Olha as flores, 2 euros. São baratos. Olha o que habita. O que é que é que é? A gente até que me pode levar. Olha, olha os queijos, olha aqui. É 2 euros o queijo. 4,95. Olha, está lá para si o queijo fez. O queijo fresco é 4,95. Lá é 1 euro. O queijo. Em Portugal é 1 euro, aqueles queijos. É, o queijo é mais pequenos. É 1,20 para aí. Mas é mais pequenos, não é? Um bocadinho mais forte. Sim. Já fiquei mal. Já me fizeram os dedos. Estes têm atenção. Só para isto. Isto aqui está mesmo. Elemental deste mercado. Olha, é romã. As pimentinas. As pimentinas. E os peixes. Este não tem preço. Agora o queijo. É a sardinha pequenina. É pitanga. Pitanga? 6,90? É o que chamam. É pitanga, não é? É. Camarão, 16,90. O camarão já está com o vídeo. A dourada. Isto é dourada. Dourada, 10,90? Não está caro, mas isto deve ser de viver. É. Eu não percebo, mas deve ser. Olha aqui o peixe não se quer tão caro. Chocos. Não está caro. Olha aqui, está mais barato, veste. A gente ia a 12 euros e pouco e aqui está a 6,90. A 6,90? 2 kilos, 10 euros. Fica a 5 euros. Este é que está caro. A gente lá, este peixe joga no fora. 16,90? Jogas no fora lá? Já joga. É um peixe que não... Também? Vai ter que falar mais alto. Não tem grande saída. Não tem grande saída. Os cadiatros... Temos que precisávamos de elásticos, ou que queres, o que precisávamos. O que precisávamos de elásticos, ou... Talvez coisinhas para esplugar. É duro. Vamos lá! 2,5 Não está caro, não está caro Não está caro, 2,5 Estas aqui as pessoas todas a passar aqui com os carrinhos Temos que andar com cuidado com os pés Olha o pimentão, está barato Lá é 2 euros e tal Aqui é o 1,29 Agora o limão é caro para mim Ainda não está habituada a comprar limão Olha as favas Não estão caras, lá parece a 4 euros e tal, de fundo, aparente? 4 euros e tal lá, e aqui estavam quantos? A favas está a 2,20 2,20? As favas Não sei o que é isto Cardão, não sei o que é Isto sei É para fazer salada, isto é o espinafre Espinafre, as coisas 2,99 3 euros A gente lá tem lá na cerca Dá por toda a larga Olha as cuecas e melas Olha lá, olha a luz Olha lá Não, não sei o que é isto O que é isto? O que é isto? 28, 30 cent Se fosse igual a coisa que a gente viu Por exemplo, se fosse o cabelo Ah, eu tenho 10 para cá 28 Não, não, não Ah, sim, sim Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Gostou muito Do quê? Ele está a filmar o que diz assim Mexe, 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 mas nas coisas nada Não, mas a gente vai ver o que é que era É pegar nas coisas e por quanto é que é Ah, mas eu não vou comprar se eu não sei o que é Não tem culpa disso Não tem culpa disso Não tem culpa disso Já vai Já vai Já vai Já vai Cumprimentou-me, gostou da câmera Há pessoas gostam da câmera Há pessoas gostam da câmera Há escovas de dentes Há aqui tudo um pouco Dois horas o roubo a papel higiênico Dois horas, então está barato Um mês Vistas que a gente vê aí O versos É Agora um e meio Um e meio Um e meio Vai aqui Sim, um e meio É Paulo Três e quatro meses um e meio Caraca Sim Então vai lá, pergunta lá se é Queres isso é? Para ti Para mim é? Sim, porque tens falta de mesa. Tenho. Está pronto. Três euros. Três euros. Aqui não é para pagar com o que eu tenho uma nota. Não, isso aqui só pagas o que eu faço. Com dinheiro, não é? Sim. Eu tenho dinheiro. Dá um pequeno nota mais alta. Não, dá um dinheiro. Se for assim, é três, não é? É, três. Se eu trocar, trocar, não é dinheiro. Então não é trocar, dá dinheiro. Não, tenho dinheiro, tenho tempo a chegar para o dinheiro. Está giro. Está. Só vamos abrir. Espera lá. Põe lá aqui a moeda. Põe aí. Espera lá. Não, é que eu não compro lá mais para ti. É a expressa. E agora tem várias. Espera que a gente tinha. Das dinheiro. Sim. Relzinhas que na tonal da conversa. Fiz, seis, já são dez euros lá. Ah? E não presto. Fiz quanto é que eu comprei aquelas mesmo naquele dia lá em Estúbal antes da gente ir para cá? Não. Então foi seis euros e seis euros e pouco foi doze euros e tal. E as mesmas não prestam para nada. Eu não sei se não foi as mesmas que me queimaram o povo. Sim, já continuou aqui para este lado, já vamos pôr para este lado. Olha os ovos. Ou menos cinco euros. Três euros os ovos. Esses. Quinze ovos. Cinco euros. Deixa lá ver os tripis. Este aqui já ajudava a gente lá. Isto é burrebo. Viado. Olha viado. Olha poru. É. Bruna. Bruna está a caralhar ali. Olha ali. Está para a gente chique que querem poder pedir. Eles levam esse livro. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Estão as patas às galinhas. Olha aqui. Não tirou as patas. Não tirou. E acho que nem a cabeça. Mais erra. É que se olha, não é mesmo? Nem as patas, nem a cabeça. Não. Então se calhar é que isso não é o homem. Quando fez o frango para a gente lá para o trabalho. As patas já juntou as unhas. O que é? Bananas não é de meio. É, cara. O que é que está a buraco? Vira para aqui? Puta Deus, eu não gosto desta aqui. É, as lixinhas, né? Sim. É, é só para isto. É só pessoas aqui com os carrinhos. É, tem que ter cuidado, é. Andar aí muitos, é o mais barato lá. E tem coisas a olhar aqui, é, não é? Nunca se eu... Para que é que este era? Não era transmissão. Eles fazem qualquer coisa, a polícia nunca se faz. Bem, alcança. Alcança. É, certo. As castanhas do 2,99. É 2,99. É 2,99. É 1,99. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, tudo bem. Você me mata. Você é brasileiro. Não, não. Brasileiro. Não, não. Portugal. É brasileiro. É brasileiro. Ah, é brasileiro. Que linda. Mas é italiano. Italiano, português. É, português. Tudo, tudo. É tudo. Fala tudo. Este é o mercado mais barato, não é? Daqui da França. Este mercado... O preço é bom, bom preço. Bom preço é a tensão, né? A pipoca. É, português. É, português. Ele está a dizer, cuidado com os bolsos. É, português. Estão a dizer, é muito perto, mas são os garamos aos bolsos. Ele diz que tem quiropétrica. É, imagina. Ele diz que ficou com os bolsos estavam? Его origina. É aワista em elements. Cariano... com a sua igreja.. Precisa a penha.. quebrou o look principal aqui. Calaram! Calam! 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 Calam... Calam! Aqui mais umas coisinhas aqui, mais vegetarias, uns copos de plástico, é tudo é ouro? É tudo é ouro. Não sei. Não faço ideia. Aliás, malas a 3 euros. Malas ali a 3 euros. É. Malas e coisinhas fatos a 3 euros. É tudo a 3 euros. E eu não vou era. E o que eu quero dar é ver o professor contra a calça de parada. Malas, eu não gosto. De outra vez eu vi uma magia de alfára que te deixei estragados. Não é? É, 5 euros aqui. Que é a 3 euros? 2 euros. Olha lá, os garfos estão bonitos. Não, os garfos estão 1 euro. Ah, você é interdito filmar, senhor. Não gosto de filmar. Agora que ele não quer, não quer que filme. A 5 euros. Que roupas é a 5 euros? Estas. Estas são as 7 e aquelas são as 10. Estas são as 5. Estas são as 5. Olha, esta é muito linda. E tudo mais é para as calças. Estas são as 9,5 euros. 2,5 euros. Cada um? Ah, não, é o par. 2? 2 pares. 2,5 euros. 2 boxes de 5 euros. 2,5 reais cada um. Olhe os barquinhos. os barretos e os legumes os produtos queres perguntar agora o preço? queres alguma coisa dessas? conforme o preço não, por isso qual é o preço? tudo some ela aperta e eu vou te dar uma coisa e eu vou te dar uma coisa e eu vou te dar uma coisa O bispo aqui sem dinheiro? Por que não posso lançar dinheiro? 5? Vai, vai! Vai! É o bom preço 5 euros? Lá não sequer há. Lá nem há, pá. É muito lindo. É? É muito bonito. Vais comprar ou não vale a pena? Não. Tu perdes isso tudo. Agora não. É? Vê-se? Olha, acho que isto está bom. Isto aqui já há assim que eu fiz. 30 euros as calças. Quantos? 20? 30. 30? Não é? Ou é o número das calças? Não, é 10 euros. Olha lá. 10 euros. Olha lá se achas umas boas por aí tudo. Não tens tanta falta de calças. 10 euros as calças. Não sei qual é que é o meu número. Deve ser para aí. Isto é 38. 58. 52. 48. Mais que se. Hã? 52. 50. Agora. Já vais para este lado. É para o outro lado agora. Já voltas para este lado. Vai para este lado primeiro. Aqui eu tenho as casacões aí. As madames. Aqui está bem. 15. Não sei se é 15 euros a que é. 25. Para ser blusa ou para ser outro? Se não é 15. E a costa de pintar na baixa? Não sei se será. Se fosse tudo isto, este e este, não é? Quanto? 20? 20? Sim, 20. Está dizendo que é 30? Não, não. 20, só 15. 15? Está dizendo que este é 20 e aquele é 15. Ah, é 20. A ideia fica 30. Ok. E aí, dois erros e um oeiro. Um oeiro, os envelopes. Os livros. fica 70. E aí e aí e ali? Fique com a comunidade. Tchau, aviaram Tebradeira. Uh, aviaram Tebradeira? Foram naait aqui é mais barato do que em portugal. Vê lá, como é que isso é possível. Aqui as coisas mais baratas ainda. Vamos lá ver daquele lado. Bom preço. Sim, estamos fazendo um bom preço. Bom preço. Para a França, bom preço. O que é isso? Portugala. 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 Uma espécie de beira. Portugala. Portugala. Para fazer o que é que faz o que é que faz o que faz o que faz o que faz o que faz? Este. Essa. 3,50 reais. Para ela? É fácil. Tem que levar isso. Mas é mais barato no supermercado. É mais barato no supermercado. É mais barato no supermercado? É mais barato no supermercado? 3,50 reais. 3,50 reais. O ar aqui não é bom. Por que? O ar é muito difícil. O ar é muito difícil. Portugália é mais barato no supermercado. É bom. É bom para o ar. Aqui é muito difícil. Por causa do frio? Por causa do frio. Talvez. Talvez. Não sei se tem de aqui trocado. Não sei se tem de aqui trocado. Aí uma nota grande. Pois tem que dar. Não tenho mais nada. Eu disse logo que este era o mercado mais barato. Daqui. Não dá. Diste que é aqui um euro? Estas tapas? Não dá para os nossos telefones. Pois não é fácil desse, não dá? Não. Este aqui não dá. Este aqui talvez dá superprotection. Aí é tudo um euro. Aqui há dois euros. Aqui há dois euros. Aqui há dois euros estas blusas. O ratos é cinco euros. É algo um rato. Não é um rato é urso. É queijo. É queijo. É queijo. É um cão. Já não se quer sabe o que é que é que é um rato. É um euro e meia. É esses. Puxo para o cabelo. E se vais quiser quantos? 50 cêntimos. 3 euros. Exatamente. Maravilha. Exato. Dar reais 24 e 24. Ai, dar reais 24. Deve là 43? De lá e 44. Não é. Não é. É muito menos essa. Tofa de uma necessidade. e os boxers é que preço e aí é 2 euros daquela hora é 2 euros 2 euros barretos para ver os barretos aqui os 2 euros 4 euros e se já vem feitas ou a gente é que tem que fazer mas deve ter vinte feitas é aquela preta é bonita né e diz aquilo na cabeça é quantos 2 euros é 2 euros é 2 euros é usavas isso e esta é essa é para o pé do gajo eu gostava era desta aí queres essa aí? 2 euros 2 euros sim queres aquela? 2 euros sim queres ficar com ela? queres? eu quero uma de igual a esta vem uma vez vou ver que ela esta ali em baixo vai que esta ai esta preto está preto graças é isso é isso mesmo? queres abrir para ver se está certo? É distração, não é? Quer saber pra ver se é certo ou não? Está assim que é igual? É igual, é a mesma coisa. Ok. Este é o décimo, não está em nenhum máximo. A mistura é dois partes, acho eu. Qual é só uma parte? Este é 3€. Este é a 2,5€? 3€. Na catavalia é 2,5€? 3€. Agora deixem ver o estilo. Vamos ver lá. Mas este ano não tem aqui o preço. É 4€ está aí, 4€. Isto é aquilo. Não queres? Ok. Vamos ver aqui. Estão boas das capas, não é? Olha com esta coisinha. Ah, isso é para o motivo. A minha capa está toda carlatada. É? Negócios destas? Tu logo manda. Sim. 10€. Agora temos aqui mais. Oito horas até para a tua casa de banho. Olha. É o que é isto? É o que é isto? Isto é um hidrodon. Uma capa de hidrodon. Ah, é capa de hidrodon? 5€. 5€. Ah tá, mas as medidas são pequeninas. São pequeninas? Ah, pois. Põe a cabeça assim. Bora. Estas já são maiores. Deixa-me ver. Mas isto está lá em sol. Isto não é capa, isto está lá em sol. Isto é aquela complicada. Não é o que porzer. É, isto foi. Devemos... Um terço até mesmo. Estou aqui para a minha casa de fogo. E o março até mesmo. Um terço até mesmo. Eu não sei. O março até mesmo. Um terço até mesmo. Duarte até mesmo, Um terço até mesmo. Um terço até mesmo que tenha melhorar. Teste até mesmo. a gente também não dá o bato quase nada então fazer coisa de coisas o lugar do contigo em vários senão o dia de escarro agora e depois que eu já sabe ficar ainda vai Não, não, não. Quatro? Quatro. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Portugal. E aqui tem mais. Essa é uma montanha. Essa é uma montanha. E aqui tem outras. Aqui tem mais diferentes. E aí botamos para o país. Esse aqui é barato. Lá é caríssimo. Esse aqui é barato? Aqui 5 horas e 99. É tudo ao contrário. É tudo ao contrário. O povo é caro. Lá é mais barato. E a raia? 17. Aqui a raia está a cara. Mas a Salema está barata. É isso é que eu não percebo. Não gosto. Não voltou? Até a medida. Leita a França. A água enfinanceica. Era uma rua. Nós vamos ver! Daniel! Nós vamos ver... O que é isso? Não, não é banana. Amém. 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 Está aqui um salário. Depois que tens coisas de arco, quero o quê? Olha, é 5 euros o quilo, as câmaras. E tem que estar para comprar como é que eu come, não é? E aqui várias. É muita, só como uma ou duas cigarras. Vamos mais. Não, isso não, não quero. Aqui, azeitonas. Não é daquele modo, é branco. 5,99. 7. Vamos agora aqui algumas. 2,99. 2,99. 2,99. 2,99. 5,99. 5,99. 5,99. 5,99. 5,99. 1,99. 1,22. 7,99. 7,99. 8,99. 8,99. 5,6. Não consegui perceber porque estava longe. É, basicamente. Ficou a ter? Não vai lá para casa, não vai para a vida. Não consegui vergonha. Banana, 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 oranjo, banana. Banana e oranjo, amadão. O que é isso? O que é isso? É, o que é isso? É, é! É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. O que é o cartão? Sim, sim, sim. Olha aqui o cartão. Não está aí? Quatro euros, seis euros. Quatro euros. Na casa pulseira, de certeza? Já passamos por lá. Já? Não queres não? É? Não. Três euros. É três euros isso que tu acha? Não. 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 Não? Não. 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 Nós temoses em vaga de regra. Vamos abrir de novo. o que é isso ai as retonas olha lá isso comendo pães da minha filha tão bom ai olha as piripiri cheira só para foi daqueles que tu comeste chão tamar e os figos como tem que terá os figos que? os figos queres figos é? mas e é uma caixa tão grande? deve ser um quilo isso não deve ser à caixa deixa a pergunta ou não? aumates quinze euros um quilo um quilo mas eu não quero um quilo queres quantos? quantos gramas? vai umas 150 para ai 150 gramas 150 gramas 150 gramas 150 gramas 100 gramas Pois? 80 2 e 40? O que é 42, sei lá? 80 40 e 20? 2 processam ok Quando Junho Ele não vai fechar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Mas até é calor, olha aí tantos cadeados a ver isso de aqua lado, mas tu gostas destas alturas, para ir para baixo, mas este lado aqui é melhor, tem um buraco grande, é Então o Sila, o que é que achas do passeio? Está frio muito a ver, está frio muito a ver, já está chovendo Olha para o inglês e olha para a máquina, depois fica mal vá, afaz adeus Tchaaaaaau Paris, Paulo Lúcio Bienvenuto à Veneza Encontramos-nos no Sara Estamos por Marrocos Desde a serra renovada por Londres, por Gibraltar E na Ilha Terceira, nas Berlindas Havia um navio que foi para o mar, o nome do navio era Bula de Chá O vento soprava, a proa rompia, no mar ninguém nos via O balieiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim Depois da caça acabar, voltaremos a ramar Depois da caça acabar Depois da caça acabar, voltaremos a ramar Tchau 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 Tchau